Você pensou que poderia ir e voltar na minha vida, né bebê? Agora acabou, receba assim direta, direta nos peitos O mosca do vaqueiro Tata Lopes É, agora já é tarde pra você voltar atrás Esse vaqueiro aqui já decidiu não te quer mais Você só brincou com meu sentimento e judiou demais Agora escute bem o que eu vou te dizer Não quero mais você e só lamento É melhor tu me esquecer que de você eu nem lembro Eu tô é do jeito que eu queria, eu tô é bem demais Minha pegada é pra frente, eu não olho para trás Tô feliz, tô farrando no meio da curtição É melhor tu me esquecer que pra você não volto não Tô do jeito que eu queria, eu tô é bem demais Minha pegada é pra frente, eu não olho para trás Tô feliz, tô farrando no meio da curtição É melhor tu me esquecer que pra você não volto não Não, 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 não É melhor tu me esquecer que pra você não volto não Não, 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 não É melhor tu me esquecer que pra você não volto não Tata Lopes no pinzeiro Vem com o vaqueiro, vem com o vaqueiro É agora já é tarde pra você voltar atrás Esse vaqueiro aqui já decidiu não te quer mais Você só brincou com meus sentimentos e judiou demais Agora escute bem o que eu vou te dizer Não quero mais você, só lamento É melhor tu me esquecer que de você eu nem lembro Eu tô do jeito que eu queria, eu tô é bem demais Minha pegada é pra frente, eu não olho para trás Tô feliz, tô farrando no meio da curtição É melhor tu me esquecer que pra você não volto não Tô do jeito que eu queria, eu tô é bem demais Minha pegada é pra frente, eu não olho para trás Tô feliz, tô farrando no meio da curtição É melhor tu me esquecer que pra você não volto não Não, 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 não É melhor tu me esquecer que pra você não volto não Olha aqui, não, 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 não É melhor tu me esquecer que pra você não volto não Não, 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 não É melhor tu me esquecer que pra você não volto não Não, 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 não É melhor tu me esquecer que pra você não volto não Vem com o vaqueiro, vem com o vaqueiro Chama que é sucesso Chama, chama no piseio O chicote estralou, o chicote estrala Mulher a doce, comanda a farra em toda vaquejada O chicote estralou, o chicote estrala Mulher a doce, comanda a farra em toda vaquejada Canta chicote pra estralar, menino Vem com raqueiro Tata Lopes, 100% autoral, tudo nosso A mulherada agora não dá mole não Já monta no cavalo, derruba boi no chão Usa bota com espora, a rédea vem na mão A mulherada veste peneira, é chapéu de bão Chega na cavalgada, a farra já começa É considerada a rainha da festa Tem reboque na Hilux e os cavalos é de primeira Começa na quarta só para segunda-feira E a galera encantada, de longe só olhando Todo mundo admirando a farra da vaqueia Eu digo assim O chicote estralou, o chicote estrala Mulher a doce, comanda a farra em toda vaquejada O chicote estralou, o chicote estrala Mulher a doce, comanda a farra em toda vaquejada O chicote estralou, o chicote estrala Mulher a doce, comanda a farra em toda vaquejada O chicote estralou, o chicote estrala Mulher a doce, comanda a farra em toda vaquejada Mais uma composição do raqueiro Tata Lopes A mulherada agora, não dá mole não Jamuta no cavalo, derruba, põe no chão Usa bota com espora, a rédea vem na mão A mulherada veste perneira, chapéu de bão Chega na cavalgada, a farra já começa É considerada, a rainha da festa Tem reboque na raio, cruz os cavalos de primeira Começando a quarta só para a segunda-feira E a galera encantada, de longe só olhando Todo mundo admirando a farra da vaqueira O chicote estralou, o chicote estrala Mulher a dois, comanda a farra em toda vaquejada Comanda a farra em toda vaquejada O chicote estralou, o chicote estrala Mulher a dor de comanda pra rir toda a maquejar É que um badeiro, sou um jade bordo Tata Lopes 4.0, meu patrão Receba-nos bem Olha, é melhor a gente não voltar mais Eu vou matar esse sentimento que eu tenho por você Não faz isso, você me ama Eu não vou conseguir viver sem você Vamos tentar mais uma vez Eu te amo Você sabe que eu te amo Eu não quero te perder Você tem que acreditar Eu sei que vacilei Eu sei que errei A culpa foi minha, eu sei Agora estou aqui te pedindo mil perdões E você insiste em dizer não Por favor, amor Estou te pedindo mil perdões E você insiste em dizer não Estou de joelhos chorando O meu coração já tá quase parando Desesperado te pedindo perdão Por favor, amor Por favor, amor Salve o meu coração Eu vou sofrer se você disser não Eu vou sofrer se você disser não Eu vou sofrer se você disser não Vamos tentar mais uma vez Lembra dos momentos bons que a gente viveu Eu sei que você não esqueceu Eu sei que você ainda gosta de mim Tata Lopes, eu também amo muito você A gente já tentou tantas vezes É melhor colocar um fim nessa história Estou de joelhos chorando O meu coração já tá quase parando Desesperado te pedindo perdão Por favor, amor Salve o meu coração Eu vou sofrer se você disser não Eu vou sofrer se você disser não Eu vou sofrer se você disser não Eu não quero te perder Sou, sou, playboy fazendeiro Cheio de dinheiro Bonito e desenrolado O raqueiro estoura Vem do raqueiro estourado É o patrão É Tata Lopes 100% autoral, viu bebê? Tudo bom Na minha fazenda tá lotada de mulher Tem festa na piscina, pega fogo e cabaré Os paredão ligado nos meus carros E portadas gatinha mexe o bumbum Ao som do raqueiro estourado Uma volta de iate, outra de jet ski Desculpa meu irmão, a curtição mora aqui Sou um playboy fazendeiro Fico endinheirado Se quer curtição, então cola do meu lado Eu diga assim Vem do sol Eu sou, playboy fazendeiro Cheio de dinheiro Bonito e desenrolado O raqueiro estourado Sou, playboy fazendeiro Cheio de dinheiro Bonito e desenrolado O raqueiro estourado Alô, minha galera de Aracaju Alô, meu patrão Marcelo Balançoni Olha aqui na minha fazenda Tá lotada de mulher Tem festa na piscina, pega fogo e cabaré Os paredão ligado nos meus carros E portadas gatinha mexe o bumbum Ao som do raqueiro estourado Uma volta de iate, outra de jet ski Desculpa meu irmão, a curtição mora aqui Sou, playboy fazendeiro Fico endinheirado Se quer curtição, então cola do meu lado Vem comigo, bebê, vem, vem, vem Sou, sou, playboy fazendeiro Cheio de dinheiro Bonito e desenrolado O raqueiro estourado Sou, playboy fazendeiro Cheio de dinheiro Bonito e desenrolado O raqueiro estourado Da forrosa em ponta gota Sareira, menino Vem no piseiro Vem no piseiro Vem no piseiro Vem no piseiro Sou raqueiro, sou raqueiro apaixonado Sou nordestino e adoro meu sertão Eu gosto de viver de vaquejado De volta o pé na estrada Vem no herói Chapéu de bão Mas uma linda moça me deixou apaixonado Uma linda moça ferrou meu coração Agora eu vivo num amor desgovernado Bebendo e parem pra esquecer essa paixão Agora só penso nela Só falo nela Escrevo o nome dela Na janela, na cancela Na minha cela Agora só penso nela Agora só penso nela Só falo nela Escrevo o nome dela Na janela, na cancela Na minha cela Vem no piseiro do Tata Lápis Receba-nos bem 100% autoral, viu bebê Aqui é tudo nosso Vem no balançar Olha que sou raqueiro Sou raqueiro apaixonado Sou nordestino e adoro meu sertão Eu gosto de viver de vaquejado De vaquejado Boto o pé na estrada Vem no herói Chapéu de bão Mas uma linda moça me deixou apaixonado Uma linda moça ferrou meu coração Agora eu vivo num amor desgovernado Bebendo e parem pra esquecer essa paixão Agora só penso nela Só falo nela Escrevo o nome dela Na janela Na cancela Na minha cela E agora só penso nela Só falo nela Escrevo o nome dela Na janela Na cancela Na minha cela Receba as pancadas do peito meu patrão Meu parceiro Adriel Cedezo Moral de Serra Calhada Vem no piseiro E agora só penso nela Só falo nela Escrevo o nome dela No piseiro Amor Bradá Chora não Eu vou cuidar de você Não chora não bebê Não chora não bebê Ele não te ama Ele não te merece Ele só te faz sofrer Receba a pancada Receba a pancada aí meu patrão A nova via a bravação A nova ia se garantir Dando bunda no chão E o bumbum desce Dando bunda no chão E o bumbum sobe Balançando rabetão E o bumbum desce Dando bunda no chão E o bumbum sobe Balançando rabetão Desce filha Quentinha da cala, melhor quentinha de feira de Santana, hein? Vem comigo! Eita, calope de velho, hein? Ela fica no baile, é perigoso, é pressão A novinha se garante Dando bunda, dá no chão e o bumbum, 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 desce Dando bunda, dá no chão e o bumbum, 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 balançando, balança gostosa Desce, dando bunda, dá no chão e o bumbum, 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 balançando, rabetão Bebe whisky, tequila, bebe pra valer, quanto mais ela bebe, mais o bumbum vai mexer Desce, bebê, desce até o chão, balançando essa rata, essa mina é um tesão E o bumbum, 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 desce Dando bunda, dá no chão e o bumbum, 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 sobe, balançando, rabetão E o bumbum, 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 desce Dando bunda, dá no chão e o bumbum, 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 sobe, balançando, rabetão Eita, coisa boa Desce, desce, desce no meu paredão, vai, filha Você, 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 você Vem no piseiro, vem no piseiro, é Tata Lopes, 4.0 meu patrão Fez o vaqueiro chorar, fez o vaqueiro sofrer, fez o vaqueiro se acabar de amor por você Será que não vai voltar, será que não vem me ver, não faz isso, sou teu homem, não me faz mais sofrer Faz eu sofrer não mulher, vem com Tata Lopes, a pegada aqui é 4.0, viu meu patrão Nas cavalgadas fui batizado como o rei do vaqueiro, a minha fama se espalhou pelo Brasil inteiro Valente nordestino, braços fortes, cabal da peste, mas sofrei como eu sofri, por mulher ninguém merece Sofrei como eu sofri, por uma mulher ninguém merece Sofria toda hora, toda noite, todo dia, me acabando na cachaça A minha vida era agonia, lembrando dela nos meus braços, quando ela me queria Fez o vaqueiro chorar, fez o vaqueiro sofrer, fez o vaqueiro se acabar de amor por você Será que não vai voltar, será que não vem me ver, não faz isso, sou teu homem, não me faz mais sofrer Fez o vaqueiro chorar, fez o vaqueiro sofrer, fez o vaqueiro se acabar de amor por você Será que não vai voltar, será que não vem me ver, não faz isso, sou teu homem, não me faça mais sofrer Nas cavalgadas fui batizado como o rei dos vaqueiros, a minha fama se esvaiou pelo Brasil inteiro Acabava valente, nordeste, num braço forte, acabava da peste Mas sofri como eu sofri, por mulher ninguém merece Sofri como eu sofri, por mulher ninguém merece Eu sofria toda hora, toda noite, todo dia, me acabando na cachaça A minha vida era agonia, lembrando dela nos meus braços, quando ela me queria Fez o vaqueiro chorar, fez o vaqueiro sofrer, fez o vaqueiro se acabar de amor por você Será que não vai voltar, será que não vem me ver, não faz isso, sou teu homem, não me faça mais sofrer Fez o vaqueiro chorar, fez o vaqueiro sofrer, fez o vaqueiro se acabar de amor por você Será que não vai voltar, será que não vem me ver, não faz isso, sou teu homem, não me faça mais sofrer Faz eu sofrer não, mulher, que eu bebo noite de apaixonado Vem, só no Jogbo Chegou a hora do vaqueiro Tata Lopes falar de sentimento Falar de amor Deixa eu te explicar o quanto eu te amo Deixa eu te explicar o quanto eu te quero Deixa eu te contar que sem te não sei viver Estou completamente apaixonado por você Você tem uma boca que ninguém mais tem Tem uma pele que nunca vi ninguém Tem um sorriso que me deixa louco Toda perfeição eu vejo no seu corpo Seus beijos me dão vida Sua voz me acalma Seus lábios quando me toca arrepia a alma És tudo que um dia eu pedi pra Deus Tu és a rainha dos sonhos meus Deixa eu te contar o quanto eu te amo Deixa eu te explicar o quanto eu te quero Deixa eu te explicar que sem te não sei viver Estou completamente apaixonado por você Eu te amo meu amor Sucesso do vaqueiro Tata Lopes falar de sentimento Deixa eu te explicar o quanto eu te amo Deixa eu te explicar o quanto eu te quero Deixa eu te explicar que sem te não sei viver Estou completamente apaixonado por você Você tem uma boca que ninguém mais tem Tenho uma pele que nunca vi ninguém Tenho um sorriso que me deixa louco Toda perfeição eu vejo no seu corpo Seus beijos me dão vida Sua voz me acalma Seus lábios quando me toca arrepia a alma É tudo que um dia eu pedi pra Deus Tu és a rainha dos sonhos meus Você tem uma boca que ninguém mais tem Tenho uma pele que nunca vi ninguém Tenho um sorriso que me deixa louco Toda perfeição eu vejo no seu corpo Seus beijos me dão vida Tu és minha vida meu amor Minha rainha Já vai começar a esculhambação dessa mulher com noca e tatalota Você é descarado rapaz Eu sou fritão raparigueiro, biriteiro, galinheiro Mas é de mim que ela gosta Que ela gosta Que ela gosta Me esculhamba de cachorro Vagabundo sem vergonha Mas é de mim que ela gosta Que ela gosta Que ela gosta Ó pra essa cara de sonso Que isso mulher? Vagabundo Não fale comigo não Ela me esculhamba cachorro raparigueiro Arruma minhas coisas, manda ir morar no ponteiro Depois de uma hora ela vem atrás de mim Vestida no baby doll, me fazendo um carinho Na hora da cama só eu lhe dou prazer Eu faço amor gostoso, marco no seu ponto G Mas sou desmantelado, descarado, sim senhor Então me esculhamba, esculhamba meu amor Que vergonha na cara rapaz Que é isso mulher? Vagabundo Eu não sou isso não, não fale isso não Pachaceiro Eu sou fritão raparigueiro, biriteiro, galinheiro Mas é de mim que ela gosta Que ela gosta Que ela gosta Me esculhamba de cachorro Vagabundo Sem vergonha Mas é de mim que ela gosta Que ela gosta Que ela gosta Eu sou fritão raparigueiro, biriteiro, galinheiro Mas é de mim que ela gosta Que ela gosta Que ela gosta Me esculhamba de cachorro Vagabundo Sem vergonha Mas é de mim que ela gosta Que ela gosta, que ela gosta Busca do raqueiro da Tau Lopes 100% ao coral, viu bebê? Pra essa cara de sonso Eita mulher pra gostar de me esculhambar Ela me esculhamba, cachorro raparigueiro Arruma minhas coisas, manda ir morar no puteiro Depois de uma hora ela vem atrás de mim Vestida no baby doll, me fazendo um carinho Na hora da cama só eu lhe dou prazer Eu faço amor gostoso, marco no seu ponto G Mas sou desmatalado e descarado, sim senhor Então me esculhamba, esculhamba meu amor Me esculhamba, vai Vai cabrudo Me esculhamba que eu gosto, bebê Cachaceiro Mas isso não Eu sou putão raparigueiro, biriteiro, galinheiro Mas é de mim que ela gosta Que ela gosta, que ela gosta Me esculhamba de cachorro, vagabundo sem vergonha Mas é de mim que ela gosta Que ela gosta Que ela gosta Eu sou putão raparigueiro, biriteiro, galinheiro Mas é de mim que ela gosta Que ela gosta Que ela gosta Me esculhamba de cachorro, vagabundo sem vergonha Mas é de mim que ela gosta Que ela gosta Que ela gosta Já que você gosta assim, bebê Vagabundo Pode esculhamba o vaqueirinho, vai Cachaceiro Ó pra essa cara de sonso Essa aqui é pros amigos meus viu Que é isso rapaz Isso é só coisa que coloca em sua cabeça Composição do rocker do Tata Lopes Ei amigo, tão te chamando de corno Respeito sabe quem é Mas você não é culpado Culpado mesmo é sua mulher Que é fuleira Que é fuleira, fuleira Ela trai o marido Por isso o coitadinho Ganhou esse apeleiro Mas ele não se liga E de nada quer saber Por isso meu amigo corno Ela tá botando ponta em você Abraça o seu amigo corno Se ele não gostou Abraça ele de novo Vai Abraça o seu amigo corno Se ele não gostou Abraça ele de novo Ei amigo, tão te chamando de corno E tu sabe quem é Mas você não é culpado Culpado mesmo é sua mulher Que é fuleira, fuleira Ela trai o marido Por isso o coitado Ganhou esse apeleiro Chama Em contato a Lopes Ei, meu amigo corno Abraça o seu amigo corno Ei amigo, tão te chamando de corno E tu sabe quem é Mas você não é culpado Culpado mesmo é sua mulher Que é fuleira, fuleira Ela trai o marido Por isso o coitado Ganhou esse apeleiro Mas ele não se liga Mas ele não se liga E de nada quer saber Por isso meu amigo corno Ela tá botando ponta em você Abraça o seu amigo corno Se ele não gostou Abraça ele de novo Abraça o seu amigo corno Se ele não gostou Abraça ele de novo Ei amigo, tão te chamando de corno E tu sabe quem é Mas você não é culpado Culpado mesmo é sua mulher Que é fuleira, fuleira Ela trai o marido Por isso o coitado Ganhou esse apeleiro Abraça o seu amigo corno Se ele não gostou Abraça o seu amigo corno Ei, vai, vai, vai Abraça o seu amigo corno Se ele não gostou Abraça ele de novo Ei amigo, tão te chamando de corno E tu sabe quem é Mas você não é culpado Culpado mesmo é sua mulher Ei amigo, tão te chamando de corno E tu sabe quem é Mas você não é culpado Culpado mesmo é sua mulher Eita amigo corno Bora tomar uma pra melhorar Bora, uma pra mim e outra pra tu Chama no piseiro Chama no piseiro Eita que solinho vai doer nos ouvidos e muita gente Que poeira infeliz é essa, menino? Vai começa o piseiro Dançando esse solinho ou pisadinha descarada O piseiro começou e a galera tá curtindo Que fumaceiro é esse? Que fumaceiro é esse? É a poeira subindo O piseiro começou e a galera tá curtindo Que fumaceiro é esse? É a poeira subindo Que fumaceiro é esse? É a poeira subindo Eita menino Vem no piseiro Vem no piseiro Levante a mão aí Só quem tá solteiro Curtindo na bagaça No meio do piseiro Levante a mão, quem tá curtindo aí Quero ver a geral, botando pra subir Eita, sol indiferente, menina Chama, 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 chama Vai começar o piseiro Tome poeira na cara Dançando esse solinho Ô, pisadinha descarada Vai começar o piseiro Tome, tome, tome poeira na cara Dançando esse solinho Ô, pisadinha descarada do CC Vai, chama, 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 chama Cutuca, menino, cutuca, vai, cutuca O piseiro começou E a galera tá curtindo Que fumaceira é essa? É a poeira subindo O piseiro começou E a galera tá curtindo Que brisa é essa, hein, velho? É a poeira subindo Eita, menino, não tô vendo mais nada aqui A poeira subiu tudo, viu? É muita brisa, é muita brisa Levante a mão aí Só quem tá solteiro Curtindo na balada No meio do piseiro Levante a mão Quem tá curtindo aí Quero ver a geral Botando pra subir Vem com o vaqueiro Tata Lápis Vem no piseiro 100% autoral Receba a mão Eu bebo é com o meu dinheiro, viu? Ha, 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 ha Eu sou cachaceiro Eu bebo é com o meu dinheiro Deixa eu diga assim Eu sou cachaceiro Eu bebo é com o meu dinheiro Por quê? Olha que bebo, 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 bebo Mas eu bebo, 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 bebo Bebo e não é dar conta De seu ninguém Se você tá incomodado Venha pra cá beber também O dinheiro é meu Eu faço o que eu quiser Sou viciado em cachaça Eu gosto mesmo é de tumamé Bebo, 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 bebo Eu bebo, 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 bebo Eu sou cachaceiro Sou mesmo, sou mesmo Vai lá que bebo é com o meu dinheiro Pode beber Eu sou cachaceiro, meu bebo é comer, dinheiro Bora beber que é mais difícil, menino Vem no piseiro do raqueiro, vem com Tata Lopes Chama! Eu sou cachaceiro, meu bebo é comer, dinheiro Eu sou cachaceiro, mas eu bebo é comer, dinheiro Olha que bebo, 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 bebo Eu bebo, 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 bebo Bebo e não é da conta, diz eu ninguém Se você tá incomodado, venha pra cá beber também O dinheiro é meu, eu faço o que eu quiser Sou viciado em cachaça, eu gosto mesmo é de tomar mer Bebo, 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 be Eu vou beijar sua testinha, beija, 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 eu vou beijar sua boquinha Beija, 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 eu vou morder seu pescocinho Beija, beija, beija a barriguinha, o umbiguinho eu te lamento Vem com o Tata Lopes, bebê Tome piseiro, tome piseiro, alô Andrade Produções Um beijo pra ser bom, tem que ser um beijo safado Se eu chego pra dançar, tem que ser desmantelado Whisky, Red Bull e mais cinco mulher de lado É enxene derramando na putara e eu me acabo Um beijo pra ser bom, tem que ser um beijo safado Se eu chego pra dançar, tem que ser desmantelado Whisky, Red Bull e mais cinco mulher de lado É enxene derramando na putara e eu me acabo Mas quando eu te pegar, tenho certeza que você vai gostar Eu vou fazer do jeitinho que você gosta, já tô vendo sua cara de safada Aí meu bebê, vem comigo Eu vou beijar sua testinha, beija, 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 eu vou beijar sua boquinha Beija, 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 eu vou morder seu pescocinho Beija, beija, beija a barriguinha, o biguinho eu vou te lamber todinho Eu vou beijar sua testinha, beija, 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 eu vou beijar sua boquinha Beija, 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 eu vou morder seu pescocinho Beija, beija, beija a barriguinha, o biguinho eu vou te lamber todinho Eita menino, que assim é bom demais, vem bebê Música do cantor Tata Lopes Um beijo pra ser bom, tem que ser um beijo safado Se eu chego pra dançar, tem que ser desvandalado Whisky, Red Bull e mais cinco mulher de lado É enchendo e derramando na putada e eu me acabo Olha que um beijo pra ser bom, tem que ser um beijo safado Se eu chego pra dançar, tem que ser desvandalado Whisky, Red Bull e mais cinco mulher de lado É enchendo e derramando na putada e eu me acabo Mas quando eu te pegar Tenho certeza que você vai gostar Vem pra cá, bebezinho Eu fazer gostoso com você, vem meu amor Ai, delícia, eu vou beijar sua testinha Beija, 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 eu vou beijar sua boquinha Olha que beija, 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 eu vou morder seu pescocinho Beija, beija, beija a barriguinha Seu um biquinho eu vou te lamber todinho Eu vou beijar sua testinha Beija, 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 eu vou beijar sua boquinha Beija, 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 eu vou morder seu pescocinho Beija, beija, beija a barriguinha Seu um biquinho eu vou te lamber todinho Vem no piseiro, vem no piseiro, vem no piseiro Chama, chama, vem que eu tava logo A pegada é essa, meu papai Rapaz, eu tava em casa todo animado, todo importado no meu celular De repente a mulher chegou, menino, ô mulher valente do cão Tava eu no WhatsApp, todo animadinho, o papo rolando com os meus contatinhos E a conversa, olha que já tava esquentando, era oi bebê, oi meu amor E a putaria rolando, e o papo já tava esquentando, e o papo já tava ficando bom Foi aí que o pior aconteceu, minha mulher por detrás apareceu E o pau quebrou E o pau quebrou E o pau quebrou Calma aí que eu te explico, meu amor E o pau quebrou E o pau quebrou Calma aí, mulher E o pau quebrou Calma aí que eu te explico, meu amor Era só um amigo meu 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 Você confundiu a história, foi isso que aconteceu E o pau quebrou Calma aí que eu te explico, meu amor E o pau quebrou Calma, mulher Calma, calma Receba nos pés E o pau quebrou E o pau quebrou Calma aí que eu te explico, meu amor Eita música, meu raqueiro Tata Lopes Eu sou a cavalo doido, eu sou o cavalo doido Calma aí, calma, calma E tava eu no WhatsApp E tudo animadinho O papo rolando com os meus contadinhos A conversa já tava esquentando Era oi bebê, oi meu amor E a putaria rolando E o papo já tava esquentando E o papo já tava ficando bom Foi aí que o pior aconteceu Minha mulher por detrás apareceu E o pau quebrou E o pau quebrou Calma aí que eu te explico, meu amor E o pau quebrou Ai, ai mulher E o pau quebrou Para aí, homem E o pau quebrou Calma aí que eu te explico, meu amor E era só o amigo meu E era só os amigos meus E era só os amigos meus Você confundiu, a história foi isso que aconteceu E o pau, e o pau, e o pau, e o pau E o pau quebrou E o pau quebrou Calma aí que eu te explico, meu amor E o pau quebrou Não me empata, não, homem E o pau quebrou E o pau quebrou E o pau quebrou Calma aí que eu te explico, meu amor Não tem vez foi por essa A mulher que quebrou tudo em casa Oh, meu Deus Quero ver se o auxílio agora vai dar pra pagar Caba safado Receba nos peitos Essa música é um caso real Aconteceu comigo E eu vou contar a história aqui pra vocês Eu estava bêbado bagunçando no bar na minha cidade E a história é mais ou menos assim Seu polícia me entenda, não me leve pra prisão Sempre bebo, manda comigo, que eu vou dar uma explicação E atire a primeira pedra, quem não sofreu de paixão Atire a primeira pedra, quem não sofreu de paixão Olhe pra aquela mulher que da mesa levantou Com uma blusa amarela e uma saia de outra cor Eu bebo é por causa dela Mulher da blusa amarela Gastão, traga mais um litro Enche o copo, por favor Se ela me deste uma chance Era tudo o que eu queria Acabava com a cachaça e só a ela eu pertencia Mas ela não me quer, eu tô bebendo todo dia Mas ela não me quer, eu vou beber de noite a dia Quando eu pensei que o polícia ia me prender Ele tava mais apaixonado ainda Sentou comigo no bar, chamou o garçom Pediu mais uma garrafa e falou mais ou menos assim Eu vou sentar com você, meu amigo cidadão Sei que tô no meu trabalho, mas também teu coração Não é porque sou polícia que não sofro de paixão Não é porque sou polícia que não sofro de paixão Eu amei uma mulher que um dia me deixou Ela foi minha vida, o mais lindo do amor Despedaçou meu coração Sem me dar explicação, sem me dizer a razão Essa mulher me deixou Eu vou beber com você, pode pedir o que quiser Peço um litro de um uísque ou então lhe tudo e dê Nós somos dois sofredores por amar uma mulher Nós somos dois sofredores por amar uma mulher E assim a gente terminou a noite bebendo Eu e ele apaixonado por uma mulher que fez a gente sofrer Caso real, hein? Busca de Tata Lopes Vem com Tata Lopes, bebê Eita que o vaqueiro chora e bebe apaixonado O coração do vaqueiro já não bate mais a mesma batida Agora bate mais fraco porque foi desprezado por uma mulher bandida Uma bandida me deixou na solidão Me deixando um desgosto sem me dizer a razão Agora bate o meu coração mais fraco Se sentindo mais baixo, mais baixo do que o chão Porque esse vaqueiro já não corre atrás de um boi O povo se pergunta e não sabe o que foi O motivo foi a despedida daquela mulher bandida E se foi, porque meu amor Esse vaqueiro já não corre atrás de um boi O povo se pergunta e não sabe o que foi O motivo foi a despedida daquela mulher bandida Que se foi, porque tu me deixou bandida Agora eu bebo noite de apaixonado Vem com o vaqueiro, cem por cento autoral O coração do vaqueiro já não bate mais a mesma batida É verdade, agora bate mais fraco Porque foi desprezado por uma mulher bandida Porque uma bandida me deixou na solidão Me deixando um desgosto sem me dizer a razão Agora bate o meu coração mais fraco Se sentindo mais baixo, mais baixo do que o chão Esse vaqueiro já não corre atrás de um boi O povo se pergunta e não sabe o que foi O motivo foi a despedida daquela mulher bandida Que se foi Esse vaqueiro já não corre atrás de um boi O povo se pergunta e não sabe o que foi O motivo foi a despedida daquela mulher bandida Que se foi O coração do vaqueiro já não bate mais a mesma batida Mais uma música do vaqueiro Tata Lopes Eu já te falei que te amo, que te quero, que você é minha vida Estou completamente apaixonado por você querida Você é tudo que eu queria, tudo que um dia eu pedi pra Deus Você é a mulher dos sonhos meus Você quer ser minha namorada, minha amante, minha esposa Minha ficante Minha ficante Você é a mulher da minha vida, te amo querida Hoje 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 Agora Hoje Eita coisa Boa fala de amor Aos corações apaixonados Eu já te falei que te amo, que te quero, que você é minha vida Estou completamente apaixonado por você querida Você é tudo que eu queria, tudo que um dia eu pedi pra Deus Você é a mulher dos sonhos meus Você quer ser minha namorada, minha amante, minha esposa, minha ficante Você é a mulher da minha vida, te amo querida Você quer ser minha namorada, minha amante, minha esposa, minha ficante Você é a mulher da minha vida, te amo querida Hoje sem ti eu não sei viver Hoje só existe eu se for com você Você quer ser minha namorada, minha amante, minha esposa, minha ficante Você é a mulher da minha vida, te amo querida Você quer ser minha namorada, minha amante, minha esposa, minha ficante Você é a mulher da minha vida, te amo querida É Tata Lopes ao vivo É Tata Lopes no piseiro Eu quero só amor Eu quero só você, meu bem Você sabia como era a minha vida Você sabia como era o meu jeito Não precisa querer me mudar Seus erros e defeitos, todos eles eu conheço Com eles eu me arrumo, eu me acerto, eu me aceito Os meus você tem que aceitar Não precisa mudar Porque eu quero só amor Só amor Só amor Eu quero te amar Eu quero só amor Só amor Só amor Só amor Eu quero te amar É Tata Lopes falando em sentiment Na pegada 4.0, viu patrão Vem falar de amor Você sabia como era a minha vida Você sabia como era a minha vida Você sabia como era o meu jeito Não precisa querer me mudar Seus erros e defeitos, todos eles eu conheço Com eles eu me arrumo, eu me acerto, eu me aceito Os meus você tem que aceitar Não precisa mudar Não precisa mudar Porque eu quero só amor Só amor Só amor Só amor Eu quero te amar Eu quero só amor Só amor Só amor Eu quero te amar Com você Eu quero só amor Só amor Só amor Só amor Só amor Eu quero te amar É pra dançar agarradinho 100% autoral Vem com Tata Lopes 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 Você machucou Você machucou O nosso amor O nosso amor É pra dançar agarradinho Vem com Tata Lopes Vem com Tata Lopes Entre você e eu Vem com Tata Lopes Vem com Tata Lopes Vem com Tata Lopes Chegou Vem com Tata Lopes Vem com Tata Lopes Vem com Tata Lopes �mens Vem com Tata Lopes Vem com Tata Lopes E Brent Provide E trem Vem com Tata Lopes Viando TV Vem com Tata Lopes Rainha da festa, tem repop na rai-lug, os cavalos é de primeira Começa na quarta, só para a segunda-feira A galera encantada, de longe só olhando Todo mundo admirando a farra da vaqueira E vem comigo assim O chicote estralou, o chicote estrala A mulherada hoje comanda, faz toda laquejada O chicote estralou, o chicote estrala A mulherada hoje comanda, faz toda laquejada O chicote estralou, o chicote estrala A mulherada hoje comanda, faz toda laquejada O chicote estralou, o chicote estrala A mulherada hoje comanda, faz toda laquejada Dereza, porra, rosa O bancado aqui é diferente do meu patrão Vem comigo, vem comigo, vem comigo, vem comigo Olha que a mulherada agora, não tá mole não E a monta no cavalo, derruba moio no chão Usa a porta com esforra e arranja bem na mão A mulherada hoje comanda, faz toda laquejada O chicote estralou, o chicote estralou, o chicote estrala O chicote estralou, o chicote estrala A mulherada hoje comanda, faz toda laquejada O chicote estralou, o chicote estrala O chicote estralou, o chicote estrala É Tata Lopes no piseiro É pra dançar, é pra dançar Vamos falar de amor Nunca pensei em pensar como pensei em você Nunca pensei de falar como falei de você Nunca falei de amor e nunca pensei em ter Nunca amei o quanto eu amo você Um capricho caprichado, um amor mal explicado Explicação pra que esse amor só me explica você Bati no peito, um coração pulsando Apaixonado, louco, alucinado por amar você É amor demais, é amor demais Amor igual o meu você nunca vai ter Bati no peito, um coração pulsando Apaixonado, louco, alucinado por amar você É amor demais, é amor demais Amor igual o meu você nunca vai ter Bati no peito, um coração pulsando Apaixonado, louco, alucinado por amar você Música do raqueiro Tata Lopes Falando de amor, falando de sentimento Coisa boa, vem comigo bebê Nunca pensei em pensar como pensei em você Nunca pensei de falar como falei de você Nunca falei de amor e nunca pensei em ter Nunca amei o quanto eu amo você Um capricho caprichado, um amor mal explicado Explicação pra que esse amor só me explica você Bati no peito, um coração pulsando Apaixonado, louco, alucinado por amar você É amor demais, é amor demais Amor igual o meu você nunca vai ter Bati no peito, um coração pulsando Apaixonado, louco, alucinado por amar você É amor demais, é amor demais Amor igual o meu você nunca vai ter Bati no peito, um coração pulsando Apaixonado, louco, alucinado por amar você Ei, que coisa linda Eu te amo demais, mulher Vem com o vaqueiro Tata Lopes Você pode até dizer que não me ama Você pode até dizer que não me quer Só vai acender mais a chama Porque eu te amo demais, mulher Tu nunca vai conseguir me tirar da tua vida, bebê Vem com o sucesso, Raquel Tata Lopes Um homem apaixonado, você sabe como é Vira escravo, independente, nominado por mulher Um homem apaixonado, você sabe como é Vira escravo, dependente, nominado por mulher Fica louco, surdo e mudo, bebe demais Fica louco, surdo e mudo, não sabe o que faz Fica louco, surdo e mudo, bebe demais Fica louco, surdo e mudo, não sabe o que faz Um homem apaixonado, você sabe como é Vira escravo, dependente, nominado por mulher Um homem apaixonado, você sabe como é Vira escravo, dependente, nominado por mulher Você pode até dizer que não me ama E você pode até dizer que não me quer O sol vai acender mais a chama Porque eu te amo demais, mulher Você pode até dizer que não me ama Você pode até dizer que não me ama O sol vai acender mais a chama Porque eu te amo demais, mulher Quanto mais ela me despreza, mais eu gosto daquela bandida Ô, paixão malvado Receba nos peitos Um homem apaixonado, você sabe como é Vira escravo, dependente, nominado por mulher Um homem apaixonado, você sabe como é É um escravo, dependente, nominado por mulher Fica louco, surdo e mudo, bebe demais Fica louco, surdo e mudo, não sabe o que faz Ele fica louco, surdo e mudo, bebe demais Fica louco, surdo e mudo, não sabe o que faz Um homem apaixonado, você sabe como é Vira escravo, dependente, nominado por mulher Um homem apaixonado, você sabe como é É um escravo dependente, dominado por mulher E você pode até dizer que não me ama Mas você pode até dizer que não me quer Que tu só vai acender mais a chama Porque eu te amo demais, mulher Você pode até dizer que não me ama Mas você pode até dizer que não me quer Mas só vai acender mais a chama Porque eu te amo demais, mulher Fica louco, surdo e murdo e bebe mais Mas fica louco, surdo e murdo, não sabe o que faz Fica louco, surdo e murdo e bebe mais Fica louco, surdo e murdo, não sabe o que faz Você pode até dizer que não me ama Você pode até dizer que não me quer Que só vai acender mais a chama Porque eu te amo demais, mulher Você pode até dizer que não me ama Você pode até dizer que não me quer Que só vai acender mais a chama Porque eu te amo demais, mulher Ei, menino, esquece isso, meu amor Vem dançar esse piseiro com aquele tatalopes Vem, bebê, vem, vem, vem Aqui é pegada 4, quando é